Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês de um caso que aconteceu em 1980 e talvez tenha alguma ligação com o caso que eu trouxe há poucos dias atrás, que é o caso da Millie Downler. Eu comentei até com vocês naquele vídeo se vocês queriam saber sobre esse caso aqui. Muitas pessoas falaram que sim, então hoje eu resolvi trazer. Na verdade, a ligação desse caso de hoje é com o assassino do caso da Millie. Então esse é mais um caso não resolvido que eu trago aqui pra vocês. Procurei assim tudo o que eu encontrei aqui na internet, coloquei nesse vídeo e no final a gente vê se o assassino tem ou não alguma ligação com esse caso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago casos criminais resolvidos, casos que são um mistério, como é o de hoje. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Petsy Morris. Patricia Joy Morris nasceu no dia 10 de janeiro de 1966 e Inten, Berkshire, na Inglaterra. Filha de George, um chefe do exército aposentado, e Marjorie Morris, ela morava com seus pais e três irmãos. Em 1979, sua família se mudou para Auleworth, localizada a sudoeste de Londres. As crianças da família Morris estudaram na Filton Comprehensive School. Em 1980, Petsy, como gostava de ser chamada, estava com 14 anos e no dia 16 de junho, ela foi para a escola como de costume. Naquele dia estava chovendo e ela esqueceu de pegar o guarda-chuva e acabou se molhando. Ela frequentou as aulas da manhã normalmente, mas na hora do almoço, ela disse a seus amigos que voltaria para casa para se trocar e logo estaria de volta. Seus amigos acreditaram que ela chegaria rápido, mas ela nunca voltou. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com a Patsy naquele dia. Talvez ela teve que voltar para casa buscar o guarda-chuva, mas temos uma outra teoria do que aconteceu. Isso porque ela sempre tinha aula de história na parte da tarde, só que ela não gostava de comparecer a essa aula. Então, ela sempre dava um jeito de matar a aula. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu e para onde ela foi. Mas muitas pessoas acreditam que ela voltou para casa, fez o trajeto, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Depois que Patsy não voltou para casa naquele dia, seus pais ficaram preocupados e acreditaram que alguma coisa aconteceu. Eles então foram até a polícia e fizeram uma queixa de desaparecimento. Quando a polícia iniciou as investigações, eles falaram com algumas testemunhas que disseram que viram Patsy naquele dia. Uma testemunha se lembrou de tê-la visto logo após o meio-dia perto de sua casa. Outra testemunha lembrou de ter visto uma garota que poderia ser a Patsy agachada em um ponto de ônibus no lado da Rosarit, uma reserva natural, entre meio-dia e vinte e meio-dia e quarenta. Eles verificaram nesses locais que as testemunhas disseram, mas não encontraram nenhum sinal da garota. Nos dois dias seguintes, uma grande busca foi iniciada envolvendo centenas de policiais, helicópteros e voluntários. No dia 18 de junho, um corpo foi encontrado por um adestrador de cães da polícia. O corpo estava de bruxos em um bosque, nas proximidades de Rosarit. O corpo estava totalmente vestido. Depois, a polícia passou a informação de que o corpo encontrado era de Patsy Morris. Por uma razão desconhecida, a polícia descobriu que ela estava usando dois pares de calcinhas naquele dia. Sua calcinha e sua meia calça foram puxadas para baixo sobre os tornozelos. Um segundo par de meia calça, com uma perna faltando, foi amarrada em volta da perna e enrolado para cima até ser amarrado quatro vezes ao redor do pescoço, como uma forma de ligadura. Um par idêntico de meia calça de uma perna também foi encontrado três vezes em ambos os pulsos, na frente do corpo e depois sobre o seu peito. A causa de sua morte foi estrangulamento. Não havia sinais de agressão sexual, mas sua calcinha sendo puxada para baixo e sua roupa sendo organizada daquela maneira que foi sugerida como motivo sexual. A polícia divulgou o comunicado público após a morte, alertando os pais no oeste de Londres para não deixarem seus filhos atravessarem a Rosarit sozinhos e à noite. A mãe de Patsy disse que a filha não tinha motivos para estar nesse local, afirmou que não conseguia entender porque a sua filha estava lá, já que ela era proibida de ir até lá e ela sempre obedecia o que seus pais diziam. Como dito, Rosarit é uma reserva natural, um local cheio de árvores com alguns caminhos. No local não há muito o que fazer e não se sabe o motivo dela ter ido até lá ou se ela foi levada contra sua vontade. Por mais que fosse perto de sua casa, ela não ia até o local normalmente, pois não era bastante frequentado e poderia ser perigoso ir até lá sozinha, mesmo que fosse de dia. Algo muito suspeito aconteceu depois que o corpo da Patsy foi encontrado. Seu pai recebeu uma ligação, uma ligação muito ameaçadora. Ele foi ameaçado de morte nessa ligação e ele só conseguiu dizer que a pessoa que fez essa ligação era um jovem, um adolescente provavelmente. E a polícia também conseguiu confirmar que a ligação foi feita da cidade. Então, provavelmente foi de algum morador, mas foi só isso que eles conseguiram. Em 2007, o assassinato de Patsy foi um dos vários casos ligados na imprensa ao recém-descoberto serial killer escocês chamado Peter Tobin, que matou três mulheres entre 1991 e 2006. Depois de ouvir sobre a descoberta de corpos enterrados na antiga casa de Tobin e Margaret, na Inglaterra, George Morris disse que algo dentro dele ascendeu e que ele acreditava que Peter também tinha assassinado sua filha. Seu caso foi revisado como parte de uma investigação sobre outras vítimas em potencial de Peter, mas a família de Patsy não teve mais notícias da polícia e a investigação foi encerrada em 2011, não tendo encontrado evidências conclusivas vinculadas a Peter a qualquer outros assassinatos. Em 2008, um homem foi até uma delegacia em Londres e ele disse que era o assassino da Patsy, que ele era o responsável por tudo aquilo. A polícia fez uma série de investigações em cima do homem e depois descobriram que ele sofria de alguma doença mental e foi descartado e ele não tinha nenhuma ligação com o caso. Em fevereiro de 2008, a polícia revelou que estava investigando uma possível confissão do assassinato feito por Levi Belfit. O assassino morava nas proximidades na época e depois foi condenado por três assassinatos e uma tentativa de assassinato. Os ataques foram cometidos entre 2002 a 2004 nas proximidades do local do assassinato de Patsy Morris. Levi sequestrou Millie Dowler, de 13 anos, perto da estação Walton-on-Thames. A distância entre a estação e o local onde o corpo de Patsy foi encontrado é de apenas 15 quilômetros. Outra de suas vítimas, chamada Marsha McDonnell, atacou Marsha perto da casa dela em Hentpon. Hentpon está a apenas 10 quilômetros de distância de onde o corpo de Patsy foi encontrado, mostrando que o serial killer agiu na região. Levi foi acusado de ter feito uma confissão a um companheiro de cela enquanto estava em prisão preventiva. O que mais chocou os detetives foi que Levi estudou na mesma escola que Patsy e os dois eram amigos e depois namoraram por algum tempo. Isso fez com que muitos acreditassem que a primeira pessoa que Levi matou foi a namorada Patsy Morris. Foi dito que na época do crime, Levi se gabou de ter matado a namorada. Ele tinha 12 anos e não foi investigado. Quando a polícia passou essa informação para a família da Patsy sobre que o Levi tinha confessado, eles nem sabiam disso, eles nem sabiam que a filha conhecia o Levi, que eles eram amigos e depois que eles namoraram. Ele nunca foi na casa da Patsy nem nada. Então aquilo foi um choque para eles. Eles ficaram sabendo disso, dessa relação que os dois tinham através dos amigos em comum. Então foi com certeza um choque para a família, pois eles não faziam a menor ideia de que um assassino tão conhecido tinha uma ligação com o assassinato de sua filha. Sabemos que Levi recebeu sua primeira condenação quando tinha 13 anos. Sua primeira condenação foi por roubo. Ele sempre frequentava Roswell Reed. Ele passava horas por lá e matava aula no local. No dia em que Patsy desapareceu, Levi não estava na escola. Ex-namoradas de Levi contaram que ele tinha ódio de mulheres loiras e as tinha como alvo de ataques. E Patsy era loira. Algumas alegaram que a morte de Patsy poderia ter sido o início da obsessão violenta de Levi por loiras. Depois que a polícia contou à família de Patsy sobre a confissão de Levi, seu pai se lembrou da ameaça de morte que recebeu pelo telefone poucos dias depois que o corpo de sua filha foi encontrado. Na época, ele teve 100% de certeza que quem fez a ligação foi o Levi. A melhor amiga de Levi na infância, chamada Michelle, acredita que ele é o assassino de Patsy e que provavelmente há mais mulheres que ele matou e que a polícia não sabe. Ele nunca confessou o crime de Patsy para a polícia. Quando perguntado sobre isso, ele disse que não tinha nenhuma ligação. Ele apenas confessou para um colega de cela. Um programa sobre Levi foi ao ar e depois disso, muitas mulheres loiras se apresentaram à polícia e disseram que foram agredidas por ele. Uma ex-namorada de Levi, chamada Joey Collins, disse anteriormente que Levi disse a ela que todas as loiras são idiotas e merecem morrer. Sua melhor amiga de infância acredita que Levi foi abusado quando criança por alguma mulher loira e foi esse o motivo que ele as odiava. Levi Belfitt está cumprindo várias penas de prisão perpétua pelo abuso sexual e assassinato de Millie Dowler, de 13 anos, e pelos assassinatos de Marsha McDonnell e Amélia Della Grant, e pela tentativa de assassinato de Kate Sheedy. Com Levi não ter sido acusado do assassinato de Patsy, foi relatado em 2012 que ele pode ter sido descartado como suspeito. Em 2016, foi relatado as ligações entre Levi e outros crimes foram reinvestigados depois que novas informações foram encontradas e que o caso de Patsy poderia ter sido um desses 20 crimes que se acredita terem sido cometidos pelo Levi. A polícia posteriormente anunciou que todas as linhas de investigação haviam sido esgotadas e nenhuma evidência foi encontrada para ligá-lo a qualquer outro crime não resolvido. O assassinato de Patsy Morris permanece sem solução. O outro serial killer também foi relacionado ao caso de Patsy Morris. Em 2015, os escritores policiais Chris Clark e Tim Tate publicaram um livro alegando ligações entre uma série de assassinatos não resolvidos e o serial killer Yorkshire Reaper, de nome Peter Skluff. No livro, os autores alegaram que Patsy poderia ter sido uma vítima de Peter, já que ele era conhecido por estar nas proximidades com seu irmão na época do crime. Além disso, a forma como o corpo de Patsy foi encontrado e suas roupas eram características das vítimas de Peter. Seu corpo também foi supostamente posado da mesma forma que suas vítimas conhecidas. A polícia aparentemente nunca investigou essas ligações. Os pais de Patsy morreram sem saber quem assassinou sua filha. Então pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, como eu disse, o Levi parece ser o suspeito mais provável desse caso. Ali tem várias ligações dele com a Patsy, eles se conheciam, eram amigos, depois namoraram. Talvez aconteceu alguma coisa naquele dia. A gente tenta adivinhar o que aconteceu, porque realmente a gente não sabe. Sabemos que não houve a agressão sexual, mas que foi de um motivo sexual. Isso é um pouco estranho, mas não aconteceu o ato, mas era de uma forma sexual. Foi assim que eles classificaram o crime. Então, ele parece ser o suspeito mais provável. Teve também o outro serial killer, mas o foco tá mais nele mesmo. Então a gente espera que talvez ele confesse para os policiais que ele é realmente o responsável pelo caso da Patsy. Ou que aconteça alguma outra coisa, que apareça um outro suspeito para que o caso seja, enfim, concluído. O caso aconteceu em 1980, já faz muito tempo. Permaneceu todos esses anos sem conclusão. Agora aí, acho que foi ali por 2011, quando aconteceu o caso da Millie, que ele também foi relacionado. A polícia teve a esperança de que ele poderia estar envolvido no caso da Patsy, mas nada foi confirmado. Ele teve essa confissão, ele confessou para um colega de cela, mas não confessou para a polícia. Então, a gente espera aí que pelo menos ele diga que é ele o responsável, e se não for, que o responsável apareça. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.